e aqui já fui para outro setor, o terceiro vídeo aqui que eu tô fazendo outro setor e tem espaço para se andar na beira da mata já aqui vinte e nove de setembro de dois mil e dezenove noto setou já e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal